ALEGRIA! Tem verdade agora, rapaziada. Acabou o alasto. Aí, já tomei. Fui amassado. Rapaziada, eu vou dar caldo começo ao fim desse jogo. Vamos ganhar essa porra? Vamos, vamos. Bora. Vocês estão prontos pra ganhar, velho? Agora você tá no tom, velho. Vocês têm noção de que isso aqui é o jogo que vai mudar a vida de vocês pra sempre, velho? Bora. Vocês vão ser lembrados como os caros Gilzerinhas originais que amassaram todos esses Nilbas fodidos. Rapaziada, é o seguinte. Eu vou fazer uma Smoke Lurker e vou bagar duas pra nós entrar, fechou? A Smoke Lurker, ela cai na direita do bombe. Ela não cai dipe. É pra gente comer pra esquerda, limpa, planta o C4 e nós defendemos pra frente na segunda flecha e eu bango o sol, fechou? Claro. Adena. Isso. Fiz a smokezinha. Calma que eu vou chegar bangando. Espera, espera. Gruda na rampa, gruda na rampa, gruda na rampa. 3, 2, 1, banguei. Vambora, pode tomar Smoke. Caramba. 4, 2, 3, 4. Isso aí. Tem na Smoke. Mantou? Tava na Smoke, na Smoke. Posta. Não, mano. Você tá só enrolando o cara aqui, fica tranquilo. Nem deu o que fazer a segunda flecha porque os caras são horrorosos e nós amassamos eles logo de cara. Vambora, rapaziada. Vambora, família. É isso mesmo. Confiança, porra. Dá o TAB. Bora. Rapaziada, é o seguinte, mano. A gente vai sair fazendo proteção, tá? 2 pro B. 1 pro A aqui e 1 comigo no meio aqui, mano. Vou fazer a mão na varanda só pra garantir, vazei. Suave. Reba até um grado. Neio, dois. Vou do lado. Baixo, mano. Baixo, mano. Nossa, meio. Meio e... Tô tomando. Cadê a AK, mano? É só juntar a varanda, varanda, varanda. Calma, cara, cara. Bando de ruim. É isso mesmo, rapaziada. Tá tudo bem, velho. Você jogou dele na janela, o bagulho. Tá já cá, Davi. Rapaziada, jogadinha de first kill no B, tá? Eu vou smocar o Lurker, mano. Já banga lá. Nós vamos sair quebrando esses caras todo round, mano. Eu vou fazer smoke de novo. Chorão, coloca a molotov na varanda pra nós. Chorão? Chorão? Já, já você volta. Faz a molotov lá, meu irmão. Vou bangar. Banguei o B. Calma, tô esperando o Molo, tô esperando o Molo. Calma. Mano, vou fazer o molotov na default pra afastar ele, tá? Mano, o cara tá... Vou ali default, vou bangar. Banguei. Banguei o outro na direita. Bora, calma e junto. Calma e junto. Passa, passa e vambora. Passa e vambora. Vou ali atrás do round. Vou smocar na esquerda. Mais um na esquerda. Banguei só um. Só um. Só um. Tô olhando o fundo. Smokei só, tá? Tem mais um no... Tá, vou ganhar escuro, tá bom? Tem, costa, 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 costa. Ó, um de sol. Tem que jogar junto? Rampa. Ele tá na base mirando no smoke da esquerda ainda. Vamos primeiro, vamos primeiro. Tem um costa de tiro na smoke. Boa, é um de costa agora. Tô descuro. Não tem mim. Gente, tá perfeito, família. Fumei o patata agora. É outro mix? Não, é lobby agora. Agora é lobby. Não, não. É outro mix. É outro mix. É outro mix. Davi. Tá ficando horrível. Tá tudo bem. Só não vai de novo, tá? Mandou muito, Davi. Só não vai de novo, pelo amor de Deus. Brincadeira. Eu vi que ele é armada. Cara, eu não sei dentro do jogo, não, velho. Rapaziada, agora a gente vai fazer uma explosão lá, tá? Que é eco dos caras, mano. Rani, Rani, não puxa a W agora. Não puxa a W. Vai, faz Mac 10, mano. Faz Mac 10 e B, velho. É, pra você fazer dinheiro pra W no próximo, mano. Que agora é eco deles, velho. Ó, vou sair fazendo smoke lancar, a gente vai estourar A, tá? Vai, vai, vai. É A, é A, é A! É A! Claro! Brincadeira. É que eu tava... Mano, os caras saíram molhando aqui, eu morri parando. Mais um. Pegou aí, filha. Eu banco pra nós entrar, bola. 3, 2, 1, manguei a primeira. Banguei G2. G2 vocês não conhecem, né? Pode. Bomb, CT e quadrado. 6 balas. Mais um lá. Também conhecido como suficiente. Meu amigo. Uma bala? Aí. Ô, olha o time de você falar uma bala. Eu compartilho da mesma dor. Só não puxa a faca ali. Mano, vamos lugar a varanda rápido aí, velho. Pra cair meio. Vou smokear escuro. Mano, se faz smoke escuro, caiu errado. Mas tudo bem. Mas daí eu tô só no meio. Davi, calma, calma. Nós vamos atrasar, Davi. Nós vamos atrasar, Davi. Calma. Espera, espera, Azul. Espera, você tá sozinho, mano. Meio. Bunguei pra nós passar. Bunguei pra nós passar. Vambora, Azul. É o charro proxa. 2, 2, 2, 2. Sem saída e meio do nada. Sem saída, sem saída. Sem saída, sem saída. Nem o binho, nem o binho, nem o binho. Miado, menos 50 direita. Era forçado, clã. Por que tem gente lock? Eu vou atrasar. Boa. Sobrou 350. Você tá de... Tava de subir. Tem, tô. 0,1. Ah, tá. Entendi. Susto meu, é bad. Calma, calma, calma. Tô dando a vida, Glã. Por isso que eu tô reclamando. Perdão. Vou melhorar. Deixa eu abrir bomb. Um bomb. Deixa eu abrir bomb. Deixa eu abrir bomb. Deixa eu abrir bomb. Desespero, Rani. E aí, fazer um domínio meio forte. Bora. Pode ser. Sai fazendo smoke. Você esmange uma smoke de janela ou não? Eu faço smoke. Eu vou duas, pode ir. Nossa, você esmange nesse mapa aqui, Zé. Tô com a filidade, não com a filidade. Vou esmocar escuro pra nós. E o que é... Que é... Que é... É... Não com a filidade? Não. Mokei janela. Mokei escuro. Eu vou pro B, tá, clã? Pra gente não ficar desprotegido. Moguei duas. Você deixa o Zé aqui afimada, né, velho? Peguei banhei em cima. É loucura. Passei. Passei escuro. Não tem ninguém sem saída. Não, sem saída. Não, sem saída. Travei. Não. Limpei, tá limpo. É... Quadrado, quadrado. Preso. Mata escuro. Três quadrado, três quadrados. Saiu com o outro. Dois B... Dois A, dois A. É, escuro, escuro, jogou. Escuro, jogou varanda. Escuro, jogou varanda. Linda. Ó, a gente finaliza B aqui. Não tem... Dois A, dois A. Mas nem isso, joga. Acelera bem, então. Tem um CT. Tá base, tá base. Tá fácil. Não. Bate A, bate A. Não, bate A. Então, os caras estão indo pro B. Os caras estão indo pro B, velho. Doé ou do A? Agora do A. Estadiar o cravado aí. Mano, vamos fazer o seguinte, joga o Chevette, vai você lá na ponta do B só, fica paradinho só escutando, tá? A gente vai jogar pro meio A, mano. Qualquer barulho no... Qualquer barulhinho que a gente tiver no meio, a gente explode A, tá? Honey, fica ligeiro, tá? Walk, 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 churão. Arma na mão. Walk, walk, arma na mão. Tá bom. Meio. Pô, tô fechadíssimo. Churão. Acabou de sair da rosca aqui. Calma, calma. Churão, dá seu smoke, dá seu smoke. Dá seu smoke. Fica paradinho aí, tá? Vou smoker o rolê. Vem fechando pro A aqui. Tô, tá sozinho, Honey. Você joga Lurker, tá, ou Chevette? Tá. Mandei agora pra lembrar o Pixel que eu esqueci, né? Vou smoker quadrado, tá? Pô, eu vou dar uma olhada. Existe a possibilidade de estar errado, mas tudo bem. Smokei. Banguei a primeira. Banguei a G2. Smokei, smokei pra passar. Ah, smokei nada. Smokei pra passar. Falei. Por um. Tem, ai. Ai, caramba. Vou dar cover pro... Tá na direita. Espada, espada lá na direita, em cima, aqui. Tá. Com base, tô olhando base. Liga um. Por um. Menos 80. A gente tá meado. 80 por um. Ué, não era escuro? Só tinha um. Então, mas como que ele foi parar no fundo? Ele tá confundido, acho que ia ficar quadrado aqui. Ah. Ah, perdão. É quadrado e fundo, no caso. Perdão, perdão. Escuro é dentro do templo ali, mano. Na verdade, escuro é no B, né? Tá suado. Tá bom, tá tudo bem. É quinho do clã. É quinho, aquilo mal. Vamos fazer uma entradinha B, mano? Eu vou smocar a esquerda, mola o bombe. Direção, direção. Não, não, não. Walkzinho, walkzinho. Eles vão fazer o... É isso. Vai depois do antirrush, tá? Varanda que vai ser. Ó, já vou colocar a smoke na esquerda. Vai gordando. Bunguei a primeira, banguei a primeira. Cuidado. Só um. Eu bango o sol, só pedi. Banguei. Banguei. Vai, 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 vai. Play. Ah, entrou. Da editora. Escuro só. Tá bom, foi um bom play. Rapaziada, sai dominando em três na varanda pra cair pro meio, tá? Chorão, cravo você bem, o resto dos outros três. Vai lá com ele também, Davi. Só eu no meio aqui, tá? Só eu no meio. Vocês vão cair pro meio, tá? Vocês vão cair pro meio, velho. Deixa só o Chorão lá no BDAW. Rapaziada, vou chegar tabelando uma bang no escuro, velho. Nubinha, Nubinha, Nubinha tem. Morto Nubinha. Eu bango pra vocês saírem da varanda. Banguei, cuidado. O avançado, o avançado, o avançado. Acelera, acelera, o quadrado. Acelera, o quadrado vai ter um fundo. Isso, e cuidado que vai ter fundo. 100% que vai ter fundo. Ai. Dois meios, dois quadrados, dois quadrados. Cara, eu vou dominar. Mais um. Boa. Vem pro bomb. Não, bomba ainda, bomba na boa, parece. Foi ele. Dois meios, bom. Boa, boa. Onde? Base? Não! Dividir esse momento é sempre especial. Vou smocar a janela de cara, vamos sair fazendo meia, mano. O primeiro apaga aqui, Davi. Joga, joga a smoke já pra apagar a bola dos caras. Eu vou bangando duas já, tá? É que eu vou notar o três agora. Bangu é a primeira. Bangu é a segunda. Nada. O meio foi. Vou comer a quadrado já. A gente já tem o controle da banana azul. Calma. Já vamos comer. Já vamos comer, velho. Vamos. Tem um nem da janela. Ó, tem pra esquerda. Boa. Querem voltar? Tem um nem da janela aqui, 100%. Tá. Só feche. Sim, aqui é dois comigo. Dois pro ar. Boa. Tem mais um pra esquerda, tá? Ele tinha feito molho. Mano, a janela inteira é nossa, tá? Pode ter ido. Boa, foi, foi, foi. Tá onde? É o último. Rampa do B? Rampa do B. Pode sair do base já? Pode sair do base. É escuro, 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 escuro. Curtinho. Escuro, curto no B. Tá dominando pro C aí, chorão. Opa, assustou-se, pá, viu? Boa, claro. Alegria. Tem que ser correria. Esse aqui não só. E dropa uma, Rani? Esse aqui tá com o meu nome do lado. Opa, eu gostei, hein? É Rani, nave. Vou sair smocando no janela de novo e depois a gente explode B, beleza? Vou colocar o Molotov na banana pra dar a impressão de que a gente vai dominar meio. Depois eu vou chegar bangando o B pra nós, tá? Já se prepara. Smocar avançado aqui. Double Nade meio. É forte meio, tá? Eles vão tá... Eles vão tá forte pra banana depois, mano. Mano, eu vou olhar rampa aqui. Eles tão... Eles tão pra frente do meio. Vai juntando rampa, vai juntando rampa. Tem um pé, amarelo. Eu tenho a flash, só pedir. Banda, banda, banda. Banguei a primeira. Banguei a segunda atrás, na direita. Fazendo desvão pro CT. CT é um. Morreu? Morreu o 3-vão, né? Morreu pro escuro. Entrou escuro, entrou escuro. Escuro morto, escuro morto. Tem outro escuro. Paguei a escuro. Joguei o 3-vão. 2-vão escuro. Sol, sol. Varanda, varanda escuro. Escuro, escuro, escuro. Escuro zoado. 50. Eu não sei que o Arara Imperial vai ir, mas eu não... Não vai dar pra eu assistir não, mano, FB. Joga as posições, então. Tá aí, já tem dois. O do... Vai pro céu. Ah, eu jogo o Bzinho aqui. Belei, B pro escuro ou pra rampa? Fico pra rampa. Chores, Eduard? Beleza. E aí a gente bate varanda. Sol aqui, tá junto. Beleza, beleza. Joguei na frente da caixa. Sol. Sol recorrejo. Tô fechado. Tô cego. Passou dois. Ah, escuro. Entendi. Ai, que pecado. Não entendi que a gente não tinha ganho varanda. Pode ter sol já. Já vai ganhando sol. Vai na mira. Eles vieram do escuro, mano. Espares não tapar dentro do escuro, mano. Tá. Azul, vem comigo. Escuro morto. Pode ter outro. Rampa, rampa. Rampa os dois, então. Pode ir pra casa. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Clique, clique, vai. Deu tempo? Que respeitar o chora-creencho, velho. Família, eu vou sair fazendo uma molotov na rampa de começo, tá? Não vou bater escuro, mano. Vou travar a rampa. Vou ficar estraifando de smoke no escuro, beleza? Quem tá comigo no B é o... Faz a mono curta na... Eu também. É o Chivete? É o Chivete? Não, eu também. Eu também, eu também. Eu também, também, também. Pera, é o Davi comigo, né? Tá. Vou fazer a mono se assegura a sua, tá? Fica tranquilo, mano. Jogar. Passar aqui, Ju. Tá bom. Vou trabalhar com smoke, tá? Tô deu de smoke, tá bem, tá bem. Dois, dois, dois varandas. Mais dois aqui. Vou jogar do céu. Tem, tem mais rampa, viu, clã? Quer smoke aí? Não tenho. Ameada, ameada, ele. Não, quer? Eu tenho. Ganhou outro varanda. Caiu meio, Spar. Vou jogar contigo, Ju. Dois meios? Mais um manager aqui, Ju. Isso, ó. Bora, que nós estamos amassando o clã. Não é MP9 que é muito forte. É eu que sou muito bom, meu irmão. Tô brincando, esse cara. Tô da arma, Gui. Chivete, ó. Tropei pra você aí, meu velho. Valeu, valeu, valeu. Cadê a confiança no time, parceiro? Amassa sem falar que a arma que é boa, velho. Tem que falar, você joga muito, mano. Nós vamos ganhar um meijo com você. Então, sabe por quê? Porque você é monstro. Porque você é muito bom, mano. Faz a monocurt. Não tem a ver com a arma, não. Confia no seu potencial, porra. Exclamação curso. Tá pra trás, tá pra TR. Com certeza que ele tomou um susto. Alegria, porra. É a arma que é boa, parceiro? Vamos de novo? Eu vou tirar outra chance. É, nós que é bom, mano. Alegria. Enalteça o seu time, clã. Dica número um do Pug, velho. Só tem monstro, o resto é ruim. Bora. Eu vou subir a mão ali, então, tá? Vou ficar estefão no escuro, mano. Tô sem respawn. Zero barulho, B. É meio, tá? Domingo em meio, Porsche. Nolo, bomba e não consigo, tá? Me tiraram do escuro, velho. É. Mais ou menos, mais ou menos. Mano, meio é deles, velho. Tem timing do meio ali. Eu tô rodando, tá, Davi? Cuidado aí, velho. Tá. Ok, vou ficar com isso. Tô ligado. Tô limpar a base, tá? Pode ter templo, viu, junto. Tomara. Nada meio de cara. Vou limpar a templo, tá? Templo só se tiver pra você já dentro, tá? Ah, é, é. Tá entrando fundo. Tá, mano. Banguei a frente aí, cuidado. Já tô rodando. Desmokei pra ganhar bom posição, velho. Tô junto. Tô com o tio João. É, não é? Tá vendo isso. É, não, é? É, não. Ah! Quero mais um rampa, tá? Dois B Três por bomba Dois bomba, spawn ganha no escuro Eu acho que não tem ninguém pra frente, Reved Tem smoke pra baixo Nilba morto, sol Bicyclã Nossa, sopra essa Molotov, Honey, pelo amor de Deus Você é moço, cara, que tamo junto, Felpão É nóis, meu rei, salve, salve, pp, tudo bem, meu rei? Como é que cê tá? Seja bem-vindo, meu velho Não é que não tá deixando de se jogar mal, que cê precisa ter atitude, velho Sangue no olho, confiança Porque a hora que você, exatamente, a hora que a gente Mais precisar, que a gente vai tá aquele 12-9 Os cara voltando no comeback, cê vai ganhar o clutch de olho, mano Isso é o cara decisivo, velho, não é o quanto cê mata É onde, quando, entendeu? Confiança Tá bom, vou fazer a mão no Victor Já vou Já flash Passou varanda, passou varanda Flash aí, João Vou somar consigo, tá? Queimou, queimou, queimou varanda Boa Vivei Foi desvado Tô cego Não, os dois lá, não Mano, buguei dentro do quadrado Cara, pode tá vindo Passei pulando Ele tava nem doado, não é isso? É, ele veio sem o dado, com certeza Deve ter o dado Cuidado gordo, cuidado gordo, tá? Eu acho que passou pro... Eu acho que ele passou, velho Mano, ele smokei aí o fundo pro C, velho Tô marcando parado, velho Tá suave, 3x1, mano Ainda vai ganhar esse round aqui Pode pensar o que a gente quiser Ah, menos 50 Ó lá, ó, é ruim, ó Tá nem... É o Hoops, pô Hoops fez o que? Ganhou os Juselinhas Cup? Porra Eu criei o campeonato que ele ganhou, velho Nós tavam amassando, bora Ele nem tava Aí é foda Ele nem tava, é foda Mas... Tô agora, vamos embora, velho Tô tentando acertar, esse aí já tem o C, velho Tem muito... Tem muito... Tem muito... Tem muito... Tô rodando, tá, Davi? Tô rodando, tá, Davi? Tô rodando, tá, Davi? Eu travei com o smoke Tá bom, tô chegando, tá? Chegou rodando base, vou ganhar tempo, beleza? Davi tá só no B, viu, Verdão É você que é o backup dele, né? Vou... Dominar aqui, ó Eu vou dominar aqui, tá? Mano, eu vou smokear dentro, tá? Do... Do fundo Não consegui ficar outra porra Mano, calma que eu vou flash meio pro C, Chivete Calma Tô com ela pronta, pede Banguei C4 Meio... Ai... Menos 3 segundos Meio vai ser meio em 2 segundos Meio morto Fechado base Aqui acabou, clã, aqui acabou Se tiver oportunidade, pode passar a faca Se tiver oportunidade, pode passar a faca Se der, eu pera Cara, faz ele gastar as balas Fica estrifando nele Calma, 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 calma Calma C4, choca o C4 Choco o C4 Choco o C4 Chivete, fica estrifando lá de trás Fica estrifando lá de trás Fica estrifando lá de trás Fecha, Chivete, fecha Deixa o Hany pegar Porra, tá aí, velho Eu falei que nós tá na 3, Hanyzão Confia, porra É, isso tá boa Valeu Valeu